Olá a todos vocês, bom gente, venho aqui fazer um vídeo, é assunto sobre a questão de congregar, ir para o templo, ir para a igreja. Eu tenho vários vídeos sobre isso, mas as pessoas sempre querem fazer uso de versículos isolados para tentar fundamentar que a pessoa tem que congregar, a pessoa tem que ir para a igreja, a pessoa tem que ir para o templo. Porém, as mesmas pessoas que fazem uso de versículos isolados, os mesmos não explicam. E aí complica, né gente? Mas vamos lá. O versículo, vou compartilhar minha tela aqui, um versículo que as pessoas fazem muito uso, e é o texto que eu vou utilizar, para poder explicar essa questão. Vou compartilhar meu esboço aqui. Primeira questão que eu vou colocar, senhores, é qual o tempo que os apóstolos frequentaram após Jesus? Lucas 24, 52 e 53. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bem dizendo a Deus, amém. Qual o templo que eles estavam? Templo judaico, não é? Templo cristão, tá? Então, se não sabe, complica. Vou passar aqui. O cenáculo, ele fala lá em Atos 1, 13, que diz assim, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, José e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfredo e Simão, Zé Lote e Judas, filho de Tiago. Aí as pessoas pegam isso aqui, onde habitavam, como se eles morassem ali. Não, gente, é onde as pessoas estavam. O cenáculo, agora uma pergunta, o cenáculo era um templo cristão? O vocábulo grego para cenáculo é hiperum. Essa palavra ocorre apenas em Atos 1, 13, 9 e 37, versículo 39, capítulo 20, versículo 8. Em Lucas 22, 12, como também Marcos 14 e 15, a sala em que a última ceia foi comida é descrita como anágaio, anágaio, tá? O cenáculo, o que era o cenáculo? Era um sótão com uma sala de armazenamento, possa-se dizer, vou continuar aqui, pela expressão grega, que era uma moradia? Não, pois o tempo do verbo katameno sugere continuidade, ou seja, as pessoas mencionadas, que eu acabei de falar lá em cima, nesse caso aqui, ó, do versículo, onde habitavam Pedro, Tiago e tal, vamos lá, é isso que eu estou explicando, não, pois o tempo do verbo katameno sugere continuidade, ou seja, as pessoas mencionadas não residiam em uma sala, mas se encontravam, ou se encontraram habitualmente lá. Há o versículo chave, as pessoas que congregam querem fazer luz, em Hebreus 10, 25, que diz assim, ó, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai aproximando aquele dia. Não deixei a congregação. Essa congregação era um templo? Perguntinha? Bom, vamos analisar aqui. Alguns têm esse versículo como o maior fundamento de um templo, ou seja, alguns fazem-nos do vocábulo congregação, episiná-go-guem, para dizer que aqui se congregava em um templo, e não se deve deixar de congregar. Entretanto, o versículo não fala de um templo cristão, e as pessoas não sabem por qual razão se deixava de congregar. A expressão catus etus ticim, como é costume de alguns, exclui o sentido de congregar, pois a conduta era um hábito de alguns membros. Vamos lá. O apelo no versículo 24, e considerando-nos, considerando-nos, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade às boas obras. É completamente, é complementado por duas frases participiais, no tempo presente do versículo 25. Ou seja, como eu posso colocar, não interrompendo nossa reunião, mas sim encorajando-se. Essas frases contrastantes indicam a importância da reunião regular na Assembleia Local para Adoração e Comunhão. O contraste serve para definir o caráter específico do termo Episciná-Gugué, reunir-se. Essa reunião era para encorajamento e exortação mútua. O tempo presente dos participos expressa responsabilidade comum entre todos os presentes na reunião. A referência costume, ou hábito, o vocábulo etos, implica uma situação de indiferença e apatia, o que é consistente com outras indicações ao longo do contexto. Então, as pessoas querem fazer uso desse versículo aqui, porque as pessoas não sabem. Aqui não tem nada a ver de congregar, como muitos querem colocar. E outra, não fala de um templo cristão. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, para poder esboçar aí com os segundos, tá? Então, o que acontece? É o que as pessoas querem usar. Sitam o versículo, não sabem explicá-lo. Existem questões interpretativas do grego, ou qualquer outra questão que seja. Então, não adianta fazer uso de versículos isolados para defender. E fala isso, gente, eu tenho vários vídeos aí. Só você procurar. Eu vou explicar o que significa igreja, qual o termo hebraico para isso, o termo grego, qual o conceito que existia. Era templo judaico, aí as pessoas sabem, era um caso, mas congregar para quê? O que é ser que isso está aí, só que as pessoas não sabem responder. Tá certo? Gente, é o curso de Patrística, como se o Novo Testamento, já coloquei o banner, já publiquei no canal do YouTube, Facebook, Instagram. Inicia quinta-feira, na descrição desse vídeo, aqui tem o meu contato. Entre para saber como surgir, as pessoas querem falar de congregar, né? Os versículos da Bíblia. Mas sabe como esses versículos vieram parar? Na Bíblia. Sabe? A sua Bíblia e o Novo Testamento, que existem aí os seus 27 livros bonitinhos. Sabe? A historicidade disso. Esse é o curso de Patrística, tá certo? Os valores estão aí no banner, mas qualquer coisa, só entra em contato comigo. aí no WhatsApp, na descrição do vídeo, que você saberá e terá as maiores informações. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.